Focar em opiniões erradas. Nós temos uma grande inabilidade, uma incapacidade. Isso é uma coisa comum que eu vejo nas pessoas. São raras as pessoas que conseguem saber ouvir as opiniões das pessoas certas. Nesse mar de críticas, nesse mar de opiniões que a gente vê na nossa vida, no nosso círculo de amizade, na internet, nós não sabemos separar as boas opiniões. E um dos piores hábitos que eu já alimentei foi dar o mesmo peso para opiniões de pessoas que eu não devia. Você escuta várias opiniões e críticas das pessoas. Então está aqui a opinião. Cada um desse risquinho é uma opinião. O problema é que nem todas essas opiniões têm o mesmo peso. Algumas devem ter mais peso na sua vida e outras vão ter menos peso. E algumas vão ter até peso zero. Tá bom? Se você não tiver a habilidade de saber discernir quais opiniões escutar, você tende a ter muitos problemas na vida. Todas as enrascadas que eu já me envolvi foi quando eu escutei a opinião de uma pessoa errada. A maioria das enrascadas, das cabeçadas que eu dei na vida foi quando eu escutei uma má opinião. Ou eu dei vazão, dei ouvido para uma crítica que eu não devia ter escutado. Então assim, durante a sua vida é normal ouvir críticas. Gente não concordar com você, gente criticar o que você fez. O problema é quando você não consegue separar as opiniões e começa a dar o mesmo peso para todas as opiniões. Dois grupos e pessoas, tá? Dois grupos e pessoas vão ajudar você a discernir as opiniões que você tem que escutar. Nós temos o grupo 1 e nós temos o grupo 2. O grupo 1 é das pessoas que te amam. De fato e verdade elas querem o seu bem. Então por exemplo, eu tenho na minha vida quem são as pessoas que me amam, que querem o meu bem, que de fato se importam comigo. A minha esposa me ama, a minha filha me ama, o meu pai me ama, a minha mãe me ama, meu cunhado me ama, minha irmã me ama, meu irmão me ama. Pessoas na igreja que eu sei que me amam, que são do meu circo de amizade, que quando eles vêm falar alguma coisa para mim, mesmo que seja uma correção, é para o meu bem. Essas pessoas, elas estão no meu grupo prioritário. As opiniões deles têm muito peso, tá bom? Esse é o grupo 1. E o grupo 2 é o grupo de pessoas que são os profissionais, os técnicos. Como é que eu vou... O que são os profissionais? São os especialistas, são os experts, são as pessoas formadas, são as pessoas que têm muito conhecimento numa área específica, sabe? É um médico, é um psicólogo, é um matemático, é um empresário, é um financeiro, um analista financeiro, é um pastor, é um padre, um líder religioso, um mecânico do seu carro, o guarda de trânsito, é um advogado, é um juiz. São pessoas que têm conhecimento numa área que você não tem. Conhecimento neutro mesmo, científico, tem experiência. Mesmo que esse conhecimento seja formal ou não. De repente, essa pessoa não tem um conhecimento formal, ela se formula, ela não tem um diploma na universidade, mas é uma pessoa que lê muito, é um leitor voraz de um determinado assunto. Essa é uma pessoa que eu considero profissional, a pessoa que tem experiência num campo de conhecimento. Essa pessoa, pra mim, ela também tem muito peso. Em primeiro lugar, eu escuto as pessoas que me amam. Qualquer coisa na minha vida, tá? Mesmo que elas não tenham conhecimento técnico sobre determinado assunto. Então, por exemplo, me veio uma ideia de um negócio, de um projeto. Mesmo que a minha esposa não seja empreendedora, ela não seja, talvez, dona de empresa, mas ela tem alguma experiência na vida e ela me conhece muito bem, e ela também quer o meu bem. Então, faz todo sentido eu compartilhar com ela o que ela acha da ideia. Porque se a ideia realmente for muito maluca, ela vai ser honesta pra me chamar de louco na minha cara. Ela vai ter coragem, porque tem intimidade pra isso. Eu vou compartilhar com o meu pai, por exemplo. Vou compartilhar com o Robson, que é o meu cunhado, e também meu pastor, ou com o meu irmão Tiago. São as pessoas que me amam. E eu vou pedir opinião pra algumas pessoas. O que tu acha dessa ideia? Quando eu montei a Blueberry, que foi a minha agência de marketing digital, é a minha agência de marketing digital, a minha, do Tiago, do meu cunhado Silvio. Gente, em 2010, quando eu fui montar ela, eu fui conversar com o meu pai. Perguntei pro meu pai. O meu pai me deu conselhos sobre a empresa. Um conselho sobre como eu deveria abrir a empresa, ele tinha mais experiência do que eu. Ele tinha aberto o negócio, tinha negócio há mais tempo do que eu. Eu escutei ele. Eu montei a empresa e a empresa deu certo. E aí, gente, tem um outro grupo de pessoas, que são as pessoas técnicas, que eu dou muito valor. Então, essas pessoas não precisam me amar. Elas não precisam me conhecer. Elas podem ser pessoas neutras, que eu vou contratar pra dar uma opinião sobre algum projeto meu. Ou, por exemplo, se eu quero uma opinião médica, eu não vou pro Google. Se você for pro Google, deu uma verruga nasceu no seu ombro, eu vou lá no Google ver o que é verruga no ombro. Aí vai dar câncer. Vai dar câncer, vai dar AIDS, vai dar COVID, vai dar tudo. Consultar coisa médica no Google vai trazer isso aí. Quem que eu vou escutar? Eu vou escutar um médico. Se eu quero um conselho sobre direito, eu vou procurar um advogado. Se eu quero um conselho sobre marketing digital, eu vou procurar uma pessoa de marketing digital. Se eu quero um conselho espiritual, eu vou procurar um pastor, vou procurar um líder religioso, um conselheiro, um padre. Eu vou procurar alguém com conhecimento na palavra de Deus. Eu não vou perguntar pra minha tia que nunca abriu a Bíblia. Então, quando eu quero coisas técnicas, sabedorias, coisas sobre conhecimento técnico, eu alio pessoas que têm conhecimento com isso com pessoas que me amam. Então, assim, de quem que eu escuto opinião? São poucas pessoas. Na minha vida, gente, eu tenho 15 pessoas que eu escuto opinião, que são um ajuntamento das pessoas que me amam, das pessoas profissionais. Então, se eu tenho uma pessoa que me ama e que também é profissional, esse é o melhor conselho que você poderia ter. Então, vamos supor que você tem um tio, por exemplo, eu tenho um tio meu, que é médico. Então, quando eu tive um problema, problema aqui no cotovelo, na verdade, eu fui consultar ele, e eu tive a melhor opinião que eu podia ter, porque além de ele ser um profissional, ele é meu tio. Tem o Heron, que é um dentista da nossa igreja. Ele é dentista, é uma pessoa que me ama, tenho certeza disso, né? Ele é o meu amigo do coração, a gente se gosta muito, é irmão na igreja, participou do meu grupo de crescimento muito tempo, e ele é dentista. Então, hoje, eu me consulto com o Heron, é a pessoa que eu confio o meu dente. Mas aí, Ramon, e o que acontece com as outras opiniões? A pessoa lá, que nem me conhece direito, me chamou de feia. Beleza, essa opinião eu nem escuto. Ah, tem uma pessoa aqui que falou que o tua empresa não vai dar certo. Tá, mas quem é a pessoa? Não, é só um invejoso qualquer. Então, essa pessoa eu não escuto. Essa pessoa não entra, ela tem peso zero. Eu seleciono que, eu defino que eu não escuto essa pessoa. Ah, Ramon, tem uma pessoa aqui que ouviu a tua administração e ela discordou do que você falou, ela não concordou, ela achou que você falou uma tremenda de uma besteira. Sabe o que é que eu paro pra fazer? Eu não fico triste. Beleza, a pessoa teve essa opinião, ela não me conhece, ela não caminha comigo. Peraí, eu pego partes da administração, mostro pra minha esposa, mostro pro meu cunhado, pro meu irmão, assim ó, o que vocês acham? Então, essas pessoas que me amam ou profissionais, dependendo da opinião que eu tô pedindo, elas que vão dar peso, elas que vão dizer, não, realmente tu errou. Se elas falarem que eu errei, eu vou me corrigir, aí eu posso ter que pedir desculpa, eu tenho que me corrigir, enfim. Mas se elas falarem assim, ó, não, isso aí é só uma crítica destrutiva. E aí, o que que eu faço? Eu ignoro, eu jogo uma bomba nessa opinião. Eu não tô nem aí. Saiba quem ouviu.